Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso Talking Quality Sallage, um programa que a Lálima criou para transmitir no YouTube para você falar sobre a atualidade, sobre silagem. Nesse primeiro vídeo nós estamos aqui com os quatro técnicos da empresa, que a gente ao longo dessa estação de silagem, semanalmente nós vamos estar levando um vídeo para vocês, falando sobre produção de silagem de algum momento. E hoje, esse vídeo é especial, queria apresentar então aqui o nosso diretor técnico, o Edson Poppe, o nosso gerente técnico, o Matheus Castilho, e o nosso gerente de suporte técnico, Lucas Mário. E eu, gerente de produtos, Rafael Amaral. Hoje nós vamos fazer esse primeiro vídeo falando um pouquinho do papel da Lálima na difusão de conhecimento. Então, eu vou contar um pouco da história da Lálima ao longo desses anos. E eu queria começar com o Poppe, para ele comentar com a gente. Poppe, conta para a gente um pouquinho da história, como você que já tem mais de 32 anos de experiência, conta um pouco dessa história linda que a gente tem vivido ao longo desses anos. É, Rafael, lá se vão 32 anos. No início, quando nós começamos a trabalhar, era a cateque agrotécnica, que foi depois adquirida pelo grupo Lálima. Quando visitávamos as fazendas, na verdade, era para convencer o produtor que fazer silagem era bom, que havia necessidade de se conservar alimentos. E naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros dias de trabalho, os equipamentos de corte eram precários, praticamente não tinha. Você, condução de lavouras para esse fim era muito difícil. Quantas vezes nós tentamos ensilar colonião, na época, e você tinha uma área muito mal preparada, então as máquinas quebravam. Eram problemas sérios. E falar para as pessoas que deveriam usar um inoculante para melhorar a fermentação era algo muito difícil. Tivemos, assim, em geral, poucos técnicos acreditaram nisso. No início éramos muito combatidos, dizendo que isso não funcionava e tal, mas a coisa evoluiu. E talvez esse início difícil tenha sido de quatro, cinco anos. Depois a coisa foi evoluindo. Na verdade, fomos conseguindo alguns adeptos em algumas universidades, em grandes fazendas. Cito aqui o grupo da Fazenda Melhoramentos Norte do Paraná. Lá no Paraná, que foi quem primeiro utilizou o nosso inoculante no Brasil. De repente pode até estar nos assistindo o Dr. Mauro, querido, que de primeira utilizou esse material. E utilizávamos, na época, produtos com pouca concentração e grande volume. Utilizando um quilo, dois quilos de produto seco por tonelada de forragem. Diluídos para tonelada de forragem. E aí a coisa foi evoluindo. Novos produtos apareceram. A própria Catec lançou produtos mais concentrados, que são mais ou menos o que temos hoje no mercado. Então, foram 30 anos que, quando eu recordo, é muito gostoso. Foi um início difícil. E hoje, no meio dessa equipe, na verdade, quando eu estou falando, eu me sinto até um pouco emocionado. A gente vê o porte que adquiriu a silagem no Brasil e o papel das empresas e dos inoculantes. Porque sempre, por trás de uma empresa como a Lálima, que tem inoculantes de primeiríssima qualidade, tem um corpo técnico que dá o suporte. Desde a Catec, a ideia, quando eu digo desde a Catec, porque volto a dizer, a Catec foi a empresa adquirida pela Lálima. A nossa ideia era não vender somente o produto. Vender produto e serviço. Vender o resultado para o produtor. Eu acho que é isso que nós seguimos fazendo. E agora, vamos dizer, com muito mais conhecimento e com produtos muito mais significados. Legal, Pop. É interessante escutar um pouco dessa história. E também, uma das coisas que, dentro da Lálima, a gente vislumbra isso já há muito tempo, foi o sucesso da implementação de uma bactéria, que é o Lactobacillus bukenneri. E eu queria que o Lucas contasse um pouco para a gente isso. Lucas, como é que foi esse desenvolvimento e essa chegada do bukenneri no Brasil, que a gente viu que foi um divisor de água. Obrigado, Rafa. Bom, a ideia do bukenneri, ou bukenneri, começou já há mais de 20 anos. Ele era um produto direcionado para silagens de milho fora do Brasil. E eu me lembro, também já faço parte de um tempo mais histórico dentro da empresa, e até antes de entrar na Lálima, na época da pós-graduação, que foi quando o pesquisador André Pedroso, da Embrapa, começou a desenvolver, junto com o professor Luiz Gustavo Núcio, um inoculante para a cana-de-açúcar. Isso já, talvez, antes do ano 2000, dos anos 2000. Isso foi em 1999. Começando, primeiro, como um produto que era da Biotal, e depois a Biotal acabou sendo também comprada pela Lalleman. A Biotal era uma empresa inglesa, e a Lalleman comprou essa empresa para entrar no mercado de silagem com bukenneri. Teve todo o desenvolvimento. Eu me lembro que no ano de 2003, teve a defesa da tese do André. Eu já estava lá na pós-graduação desde 2000. E depois o lançamento do produto no mercado, do Laucilcana, como o único produto para a silagem de cana-de-açúcar no Brasil, esse registro. Então, depois a aplicação do bukenneri para a silagem de milho ainda continua. As pesquisas pelos mais diversos centros, e também eu gostaria de falar das outras universidades que avaliaram o próprio Laucilcana, Lavras, a Upla, a Unesp de Jabuticabau, a UEM de Maringá, foram todas, simultaneamente, fazendo avaliações desse notulante. E, retomando também a história, houve no ano 2004 a tentativa de uso de uma outra bactéria, que chamava Lactobacillus diolivorans. Então, tudo que se fala hoje em dia de uma bactéria mais nova, Lactobacillus diolivorans, a Lalleman estudou em 2004, já são mais de 15 anos, 16 anos, vendo o efeito dessa bactéria em converter em 2-propamidiol, ácido propiônico, ácido acético, e conservando a silagem, tanto daí para milho, para cana-de-açúcar também, ainda que existam outras bactérias que possam fazer o mesmo papel. Interessante, uma das coisas que fica gravada na minha memória, eu lá, quando iniciei a graduação, isso foi em 2001, em 2002, eu comecei a ajudar no experimento de pesquisa, lá na Unesp, em Jabuticabau. Eu me recordo que, dentro do experimento, eu iria avaliar uma bactéria, uma cepa nova, e eu lembro que chegou um sachê da Lalleman. Então, isso mostra muito a preocupação da empresa no desenvolvimento desses produtos. Isso é uma coisa que marcou em mim. Desde 2002, eu tenho isso na memória. E uma das coisas que é uma informação super interessante para quem está ouvindo a gente, a Lalleman, dentro da população de empregados, de colaboradores que a empresa tem, para cada 15 colaboradores, um deles está envolvido com pesquisa. Então, assim, isso é uma das prerrogativas da empresa em levar qualidade naquilo que a gente está promovendo. E, dentro disso, eu queria aproveitar e perguntar para o Matheus, para ele falar um pouquinho da gente, com relação à qualidade do produto, à estabilidade do produto, o que a Lalleman, hoje, ela vem olhando para levar esse tipo de produto para o nosso cliente, Matheus? Legal, Rafael. Essa preocupação existe dentro da empresa. Por trás desses produtos que vocês diluem no tanque de aplicação, existe um imenso trabalho de pesquisa, igual o Lucas falou, desde a etapa de identificar o micro-organismo e apresentar e identificar os benefícios dele com o processo de conservação. Então, existe também uma preocupação com relação ao modo de produção, de industrialização desse produto e também questões de controle de qualidade de saúde do micro-organismo. A bactéria é um micro-organismo vivo, ela exige certas condições de armazenamento, desde o processo de produção até a comercialização e chegada na fazenda, diluição no tanque. E a gente sabe que alguns desses processos podem afetar a qualidade da bactéria. Então, existe uma equipe de pesquisa debruçada em cima disso, monitorando o controle de qualidade em todas as etapas, para que no final o que chega na fazenda é um produto com bactérias saudáveis, viáveis, de fácil aplicação. Existe uma preocupação com relação a, por exemplo, a homogeneidade da solução dentro do tanque. Então, a Lalleman trabalha com ingredientes solúveis que não decantam dentro do tanque. Você tem uma aplicação da bactéria uniforme em toda a silagem, em todo momento de aplicação, menor risco de entupimento de bico. Enfim, todos esses padrões de qualidade são monitorados, são medidos e é uma preocupação que a empresa tem para que ela entregue no final um produto de qualidade que vai contribuir para a melhora do processo de fermentação, de conservação, de preservação de nutrientes, para que no final, pessoal, o animal aqui no coxo ele consiga expressar o potencial, o desempenho máximo dele porque o ingrediente conservado ali teve a máxima qualidade em termos de retenção de nutrientes e menor concentração de potenciais toxinas que pode vir. Então, a preocupação do controle de qualidade existe, então é a empresa atuando em diversas frentes, identificando bactérias, outra equipe trabalhando em controle de qualidade, melhorando o sistema de produção, industrialização, moagem, liofilização, enfim, são várias preocupações que a empresa tem e que, às vezes, o produtor não sabe porque isso está distante da produção. Essa equipe está debruçada dentro do laboratório, trabalhando dentro disso. E, assim, a ideia é mostrar um pouquinho dessa preocupação também, Rafael, que a gente acha que é muito importante para entregar um produto de qualidade para o cliente final aí no sistema de produção. Obrigado, Matheus. Obrigado. Bom, e, pessoal, unindo tudo isso, inovação, qualidade de produto, atendimento ao cliente... Pópio, eu queria que você comentasse um pouco, porque a Lálima também é uma empresa que está muito preocupada com a formação das novas pessoas que vão trabalhar nesse mercado de silares. E a dedicação que a gente faz para esse tipo de ação é grande. Eu queria que você comentasse um pouco e contasse um pouco da história também desse segmento nosso, que é levar conhecimento para as próximas gerações. Existia um projeto dentro da Lálima chamado Campus by Lálima. Campus, logicamente, destinado a estudantes de ciências agrárias. E esse projeto estava parado por um período e posso citar aqui até uma companheira de primeira hora disso aí, a Jane Moro, nossa gerente de marketing. Quando nós tivemos a ideia, vamos dizer que num momento insistimos bastante que isso iniciasse, e começamos o projeto reunindo na região de Maringá quatro universidades, depois cinco universidades, e fizemos isso em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e sempre quando a gente faz esse evento, nós temos um apoio muito grande dos professores de universidades. É muito grande o apoio, a adesão, o esforço que eles fazem para trazer até nós os alunos. Então, é uma ideia de você levar para um aluno que está dentro de uma instituição de ensino, isso aqui, a prática. E essa equipe toda vai estar falando, se você somar a experiência, só a minha e do Lucas já vai para quase quarenta e tantos anos. Então, assim, é uma visão diferente e isso vai trazer um conhecimento muito grande para os alunos. A última edição, como nós estamos na pandemia, foi feita online com uma adesão muito grande e essas palestras estão disponíveis no YouTube, quem não conseguiu ver no dia, pode acessá-las. A ideia é a seguinte, as pessoas que têm aptidão para isso, que gostam disso, nós levarmos o conhecimento. E posso dizer mais uma coisa, sempre nós estamos de olho em cima de novos talentos. Disseram, perguntaram para mim, isso é para contratar novas pessoas? Não, diretamente não. Mas quando aparece aquele camarada no meio que você destaca, por que não? Por que não anotar o nome e estar na lista para as próximas contratações? É nossa menina dos olhos, o Campos Bailalima. Sempre quando a gente faz isso, eu adoro, fico feliz na realização, de levar conhecimento prático para quem está dentro de uma instituição de ensino. Legal, Pop. E eu acho que uma parte final para a gente poder concluir todas essas ações, é nada mais do que justo falar de toda a equipe que hoje a Lálima oferece no campo. Nós somos os quatro técnicos responsáveis aqui pelo Brasil, mas por detrás disso existe muita gente. A equipe que a Lálima tem hoje, dia a dia, trabalhando no campo, gerando dados, levando conhecimento, ela é gigante. E o objetivo também aqui do nosso Talking Quality Siles é isso, é poder chegar até você, que talvez a gente não chegou ainda, mas um dia a gente pode estar aí com você. Mas é levar esse tipo de informação e para que isso faça diferença no seu dia a dia. que você consiga produzir uma silagem de melhor qualidade, que seja por uma dica que às vezes você escuta e que você, dentro da sua propriedade, você melhore a eficiência do processo de produção da sua silagem. E falando uma coisa um pouco mais social, como é gostoso quando a gente chega em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ao sudoeste do Paraná, tomar o chimarrão, Mato Grosso do Sul, Tereré, Paraná e São Paulo, café. De repente um de nós um dia desses. É Minas! De repente uma pula pinguinha, por que não? Controlada. Então assim, quem sabe um dia desses nós não vamos estar aí. Vai ser o melhor prazer estar com vocês. Desculpa. Imagina. Mas é isso, pessoal. Esse era o vídeo. Queria então fazer o convite, semanalmente, às terça-feira, às 8 horas da manhã, o Talking Quality Siles vai ao vivo no canal do YouTube da Alarm. Então assim, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube e para ativar o sininho de notificação lá para você ser notificado. A hora que a gente for ao ar, você vai saber. E se não der tempo de você ir a hora que a gente estiver ao vivo ali batendo um papo, não tem problema. Vai ficar gravado o conteúdo lá e você pode encontrar a gente no momento que você quiser. Tá jóia? Grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo.